Fala aí pessoal, eu sou o Oswaldo Neto, tudo bom com vocês? A convite da Worldview, eu tô aqui pra falar com vocês sobre algumas coisas verdadeiramente importantes que transcendem somente o momento de pegar a câmera e começar a gravar. Eu vou fazer dois pontos aqui muito importantes que eu quero abordar com vocês e que muitas das vezes quem tá começando tem essa dúvida, pisa nessa pedra, nós vamos falar sobre elas um pouquinho agora. Por nós sabermos mais aprofundadamente até onde dá pra ir em questões artísticas, naquilo seja uma luz mais ousada, seja os movimentos mais modernos durante a gravação e tudo mais, nós sabemos que aquilo vai engrandecer o trabalho, vai passar uma sensação de uma produção maior ao redor daquilo. Isso pra gente é melhor pro nosso portfólio, mas nem sempre é o que o seu cliente quer. Isso vai trazer de você elogios de seus colegas de segmento, eles vão falar porra, que trabalho bacana e tal, mas não é o que o seu cliente quer. Então entre você ter o reconhecimento dos seus colegas de segmento, que você fez um trabalho que pra eles tá legal, ou você ter o reconhecimento e a satisfação por parte do seu cliente por ter entregue exatamente o que ele quer, lembre que o cliente é quem coloca o dinheiro no seu bolso, não são os seus colegas de profissão. E o segundo ponto, não menos importante, eu acho que um dos mais batidos aí no material é justamente o pessoal que muitas vezes deixa pra começar depois por não ter o equipamento necessário. Então, deixa eu te falar uma coisa, acontece que o equipamento necessário vai da demanda que você precisa executar. Muitas vezes, trabalhos simples, eles são supridos com equipamentos simples, com recursos simples. Volto a dizer, basta você ter conhecimento e bom gosto. E óbvio, você também ter o domínio de saber até onde, com isso que você tem em mãos, você consegue ir. Você não vai ter como chegar e pegar um celular, um bom celular. Eu falo disso porque hoje nós temos celulares excelentes no mercado, com câmeras excelentes, e uns até com uma captação de áudio bacana. É óbvio que você pode chegar e colocar um áudio externo pra você melhorar a qualidade do seu áudio. Você pode pegar esse celular que já tem uma lente estabilizada e colocar ele ainda no estabilizador, um gimbal, pra você poder ter um resultado ainda mais fluido nos seus movimentos. Mas você sabe que isso tem um limite. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou colocar aqui pra você ver o material que eu fiz para o Cidade 3, o material da Dedicato. Ele foi todo feito, todo captado e editado no celular. Dá uma olhada aí rapidinho. Dá uma olhada aí rapidinho. E aí E aí E aí Música De arma, de obra, equipamentos, não, foi simplesmente um teste, falei, ok, então aqui com as nossas câmeras, estabilizadores, etc, estávamos com câmeras de cinema, inclusive, mas deixa eu fazer um teste aqui nesse celular, e acredite, esse vídeo aí, captado e editado no celular, foi um dos vídeos principais na escolha dos clientes, eu estava usando um lançamento da Xiaomi, e ele ia bem na luz, mas eu também tenho um Note 20 Ultra da Samsung, que já dá uma luz melhor, porém, eu ainda acho que no vídeo não chega junto com esse lançamento da Xiaomi da época, mas eu sabia as limitações, eu sabia que a partir do momento que eu peguei ele, eu fiz, teria um certo ponto que eu falava, ah, não vai dar certo, eu realmente vou ter que usar a câmera aqui nesse ponto, Nessa situação, como eu já falei, foi feito com a câmera e foi feito com o celular também, apenas para ter uma comparação depois, mas com o mesmo celular, por exemplo, não conseguiria fazer o que é uma das nossas maiores demandas em nível mundial, que é justamente a cobertura de eventos de MMA, Nós trabalhamos viajando o mundo inteiro, gerando material dos lutadores, para desenvolver o promo, o vídeo promocional da luta, de uma disputa que vai acontecer, assim como estamos também no evento, durante as lutas, captando as imagens, O que acontece é que no evento de MMA, você tem o cage, que é o octagon, na maioria das vezes é um octagon, hoje em dia você tem círculos, etc, mas o cage, aquela grade, ela é um obstáculo entre você e os lutadores que estão lá dentro, Com o celular você não conseguiria passar essa grade, focar nos lutadores e fazer com que ela se tornasse apenas uma silhueta, uma leve silhueta, e isso agrega muito para a imagem, traz um conteúdo artístico bacana, os lutadores ali no meio, aquela silhueta da grade deslizando, é toda uma linguagem que se utiliza para enfatizar cada vez mais que eles estão ali dentro, num espaço restrito e vão degladear ali dentro, com o celular você não teria isso, seria aquela imagem aberta, Por mais que o celular tenha uma lente tele, mas você vai ter uma imagem muito aberta, comparada com as câmeras que a gente chega a usar lentes 600mm, na maioria das vezes a gente se mantém entre os 300mm, 400mm, mas muitas vezes a gente chega nos 600mm, que é o que a gente tem hoje quando estamos fazendo esses eventos de MMA. Um outro tipo de segmento que você com o seu próprio celular consegue desenvolver bem o material de comida, pode ser até canais de YouTube de receitas de culinária, podem ser vídeos de bureau, pode ser vídeo institucional, você consegue desenvolver que com os celulares, tendo uma boa luz, é que está. No meu ponto, os celulares hoje em dia, eles deixam a desejar bastante, se o celular for bom, ele vai deixar a desejar em situação de luz, só que óbvio, você não pode submeter ele em situações que você olha e você já sabe que ele não vai chegar, então você supre a necessidade dele espalhando a quantidade de luz certa, nos pontos que tem que ser espalhados, sem isso poder ficar explodindo muito no alimento, refletindo muito, principalmente alimentos que são mais úmidos, oleosos, etc, E você vai conseguir com que ele trabalhe para você de uma maneira bem legal. E óbvio, não somente nós, mas muitas pessoas hoje em dia geram material de backstage, o que é muito legal para você incluir no portfólio. Muitas vezes você não pode colocar o material que você criou para o seu cliente no seu portfólio, muitas vezes eles pedem para que você não use. Então você gera um backstage daquilo ali sendo feito, como esse aí que nós geramos, por exemplo, a fornearia Corleone, dá uma olhada. Muitas vezes você não pode colocar o material que você quer fazer, mas você pode colocar o material que você quer fazer, mas você pode colocar o material que você quer fazer. Sempre registrar os seus trabalhos é uma coisa bem legal e isso fortalece muito a sua credibilidade e a sua autoridade nas redes sociais. Mas o mais importante é o que eu estava falando aqui no começo da conversa com vocês, o equipamento certo para você começar desde já é aquele que você tem aí. Seja ele um celular legal, seja uma GoPro, seja uma Osmo Pocket ou até mesmo câmeras mais simples como uma T5, uma T5i, uma T3i, uma T6i, uma T6i, umas Nikons um pouco mais básicas, ou umas Sones mesmo, cropadas um pouco do modelo já mais antigo, uma A6i, uma A6.000, uma A6.500 já é sensacional para você fazer os seus trabalhos. Resumindo, não tem motivos para você não entrar no mercado por você não ter um equipamento super legal. Porque muitos trabalhos você vai conseguir atender e suprir a necessidade com o equipamento que você tem aí. Sempre faça uma comparação com relação ao restaurante. Hoje, por mais que você tenha X no seu bolso e você precisa almoçar, você vai ter restaurante que vai custar 5 vezes esse X que você tem. Mas tem aqueles que com esse X você almoça e ainda toma um refrigerante e é mais ou menos isso. Você sabendo que você tem uma limitação em nível de equipamento, em nível de material gerado, você vai cobrar o justo por isso. E é algo completamente aceitável. Mas o que importa é que você já vai ter iniciado e com os valores que vão entrando você consegue, juntando-se, capitalizar e em breve adquirir o equipamento que você julga o equipamento ideal para você estar aí desenvolvendo as suas captações, gerando o seu conteúdo. Pessoal, valeu, me adiciona aí, deixa o seu recado, dá um like, marca o seu amigo e vamos seguir com essa jornada dos vídeos aqui em parceria com a Worldview. Beleza? Valeu! Beleza?